Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou O coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Mas foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração me despedaçou Foi amor, eu sei que foi, eu pedi muito pra você ficar Mas já tinha outra alguém, já era tarde em florar E se foi porque quis, que tem motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar, e hoje dói Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou O coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Mas foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração me despedaçou Foi amor, foi amor, eu sei que foi, eu pedi muito pra você ficar Mas já tinha outra alguém, já era tarde em florar E se foi porque quis, me dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, e hoje dói Sete o cantor, apaixonando os corações Pega teu rediferente Vai descendo, vai trabalhando Os vaquete do meu choracinho Sete o cantor Oi, ninguém fala o nome dela aqui perto de mim E o vaqueiro com saudades não aguentou Logo eu, que jurei, te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada Ela não cala Só me abraça A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagas-feiras Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Logo eu, que jurei, te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de virei, te esquecer Depois de três dias de vagas-feiras Acorda sem ninguém Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem É aqui o cantor Estourado aqui no meu chorazinho Vai descendo minha vaqueira A mulher pega de bordo dos morros Estourado dos vaqueiros Vai no meu chorazinho Faredão do amor Estourado do meu morro Vai tocando A galerinha da minha filha Que curteve o cantor Diretamente mal Faredão do amor Daniel Celso Percadão Tá foda Eu não mereço Mas eu gosto Adoro E você me pisa Me humilha Me xinga Mas Fico correndo atrás Por quê? Vai! Aí eu subo por uma semana Não quero sair da tua cama Mas quando a saudade aperta Meu coração chama Eu disse mente pra mim E mente pra mim E mente pra mim E mente pra mim E diz que me ama Só pra me iludir Pois diz que me ama Só pra me iludir Eu disse mente pra mim Foi mente pra mim Foi mente pra mim Foi mente pra mim E diz que me ama Só pra me iludir Abre a porta Eu tô chegando aí Mente pra mim Tá foda Eu não mereço Mas eu gosto Adoro E você me pisa E você me pisa Me humilha E você me pisa E você me pisa E você me pisa Eu disse mente pra mim E mente pra mim Foi mente pra mim Foi mente pra mim E diz que me ama Só pra me iludir Abre a porta Eu tô chegando aí E mente pra mim E eu tô chegando aí 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 É que o cantor, apaixonando os corações Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Desculpa, eu tô tentando te esquecer Mas como não lembra o teu jeito de amar Seu toque carinhoso já tem que enganar Mas como não lembra do lençol bagunçado Do beijo na boca, do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor comigo E nem que seja como amigos Prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Mas como não lembra do teu jeito de amar Seu toque carinhoso já tem que não sabe Mas como não lembra, do lençol, do bagunçado, do beijo na boca, do corpo suado E se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigos, prometo manter esse jeito E se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigos, prometo manter esse jeito E se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigos, prometo manter esse jeito E se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo E tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade só me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Diz que eu sou louco e sem coração E quando ela liga o netinho dá atenção Porque eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela deixa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade só me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Diz que eu sou o seu esquema preferido Diz que eu sou louco e sem coração Quando ela liga o netinho dá atenção Porque eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela deixa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela deixa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Diz que eu sou o seu esquema preferido Diz que eu sou o seu esquema preferido Nathinho cantou falando de amor O que? O misturador O parede do do amor Você me pediu pra te esquecer Mas só agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar, que você só me usou E me enganou demais, não me amou como eu te amei Esquece o que passou, e não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero E me deixando assim, e não me diz que já era o fim É hora de ser feliz, não te quero Né tio que eu sou, falando de amor Você me pediu pra te esquecer Mas só agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar, que você só me usou Me enganou demais, não me amou como eu te amei Esquece o que passou, e não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero E me deixando assim, e não me diz que já era o fim É hora de ser feliz, não te quero Né tio cantor, falando de amor Faredão do amor, os voz e o da mijão LM Estúdio, o Estourado Chorazinho Gravando Né tio cantor, faredão do amor Meu patrão Claudinho Lima, Álvaro Vitor, Papocão Cara, deixa de ser otário Entende que ela não quer nem saber E só pra tu saber, tive que aprender Só pra te dizer, que agora ela tá feliz Do jeito que ela sempre quis Prazer, eu sou, né tio cantor E aqui não vai ter um final Desde que eu cuido dela, foi desde que eu cuido dela E cara, relaxa, esquece, já era E desde que eu cuido dela, cara Desde que eu cuido dela, cara Relaxa, esquece, ela já era E desde que eu cuido dela, cara Relaxa, esquece, já era E desde que eu cuido dela, desde que eu cuido dela Cara, relaxa, esquece, já era E cara, deixa de ser otário Entende que ela não quer nem saber E só pra tu saber, tive que aprender Só pra te dizer, que agora ela tá feliz Do jeito que ela sempre quis Do jeito que ela sempre quis Prazer, eu sou, né tio cantor E aqui não vai ter um final Por quê? Por quê? Desde que eu cuido dela, desde que eu cuido dela E cara, relaxa, esquece, já era E desde que eu cuido dela E desde que eu cuido dela E cara, relaxa, esquece, já era Os estourados aqui, vai gravando no LM Estudio Medio Cantor, Paredão Tomor Os Bois Viu da Viga, os Direita Minha Tibaúba É o patrão de Van Rabelo, é o patrão Romário da Missione Os estourados do forró, Papocô Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto as tuas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada, sem estar esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas vagas se riscassem e procurando o corte São dois corações, estudando quem é mais forte Você tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas vagas se riscassem e procurando o corte São dois corações, estudando quem é mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Como se duas vagas se riscassem e procurando o corte São dois corações, estudando quem é mais forte A galera aí, é tio cantor, vigor, apaixonando os corações Ô, pegada, roda e ferro, hein, chão? O garoto tão chorazinho Meu patrão, P.H. Barbearia, os vozinhos da mente aí Riba, cabeleireiros, vou estourar daqui do meu triângulo Pra que terminou? Se tu não me aguenta, me vê solteiro Tu sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro E terminou na quarta, começou na quinta, pra não dar tempo de sofrer Tu chamou os amigos, que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Pra tu chamar as amigas pra falar com o Neto Aí, 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 aí Foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Pra tu chamar as amigas pra falar com o Neto Olha pra que terminou? Se tu não me aguenta, me vê solteiro Tu sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro E começou na quarta, terminou na quinta, pra não dar tempo de sofrer Eu chamei os amigos, que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Pra tu chamar as amigas pra falar com o Neto Foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Pra tu chamar as amigas pra falar com o Neto Com o estourado aqui, vai gravando o Netinho cantor Em meu estúdio, meu patrão professor Fernando Alonca, Daniel Santo Pancador Com o direito de ativar o vulcão A galerinha do meu triângulo Com o meu trabalho aí, meu tio cantor Vai! Com o estourado aqui da minha ferragia Meu patrão Felipe, meu patrão rei A galera estourada Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudades, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Iê, 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 iê Escuta, deixa eu terminar Saudades, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Que como eu voltar pra você? Que como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Que como eu voltar pra você? Que como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E aí, e aí É que o cantor Estourado o meu chorazinho Vai gravando ele no estúdio O gravador morando o meu chorazinho Pé, bocão Bota a pretora no forró Os estourados aqui do meu chorazinho É o padrão e o tio do paredão Paredão do amor Tchau, meu tirão Não sei o довольно É qui o cantor Apaixonamos os corações Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar E se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dias e noites a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu pra você partir assim? Se eu te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Por quê? Por quê? Vai, vai, vai Essa paixão é meu mundo, o sentimento profundo Sonho acordado o segundo que você vai ligar Por quê? O telefone que toca, eu digo a luz sem resposta Mas não desliga, escuta, o que eu vou te falar Canta pra mim o canto, vai Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Que ter você é meu desejo de viver Oh menino e seu amor, é que me faz crescer E eu me entrego e corpo e alma pra você Essa paixão é meu mundo, o sentimento profundo Sonho acordado o segundo que você vai ligar Por quê? Por quê? Vai, 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 vai O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga e escuta, o que eu vou te falar Por quê? Vai, 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 vai Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir E ter você é meu desejo de viver E ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor, é o que me faz crescer Eu me entrego corpo e alma pra você Por quê? Vai, 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 vai Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir